Oi gente, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Tarobá Esporte. Agora meio dia e quarenta, em ponto, e a gente chegando então com as informações de hoje. Olha, às vésperas do início do Campeonato Paranaense, o Futebol Clube Cascavel apresentou mais um reforço para o elenco. O atacante Jajá é o décimo reforço do clube. Jajá tem 25 anos e já treina com o grupo. Está à disposição de Tcheco, inclusive, né? O novo reforço da Serpente Auri Negra contou, relembrou então os times que já passou e se desanimado para defender o atual vice-campeão paranaense. Muito feliz em estar fazendo parte desse elenco. Jogo de extremo, atacante ali, segundo atacante, como o professor preferir. E estou muito feliz em estar participando aqui do Cascavel. Tenho 25 anos, comecei no interior de São Paulo, na cidade chamada Catanduva. Fiz minha base no Rio Preto Esporte Clube e depois então fui pegando experiência aí com os mais velhos e trabalhando bastante até conseguir fazer meu primeiro ano no profissional, que foi no Grêmio Catanduvaense. Feliz por conseguir evoluir e estar num clube grande que nem o Cascavel hoje. O Jajá contou também algumas curiosidades, né? Ele é filho do ex-jogador Jajá, que passou por grandes clubes do Brasil, Bahia, Paissandu, Guarani, Coritiba. A família de jogadores com o apelido de Jajá, inclusive, ainda tem o irmão do atacante do Cascavel, que também é conhecido, Jajá. E atualmente pertence ao Atlético Paranaense, mas está no CRB de Alagoas, né? Olha o Jajá falando do apelido aí. O meu pai jogou, Jajá também, meu irmão Jajá também. O meu pai, na verdade, é Jair. A gente já chama pelo segundo nome, que o meu é Vinícius, o do meu irmão é Diego, então a gente já não se chama de Jajá em casa. Meu pai jogou no Caxias do Sul, jogou no Bahia, jogou no Paissandu, fez várias histórias aí. Ontem o Itaperuna contando um pouquinho sobre os apelidos da galera, né? Ele falou sobre o apelido do William Simões. E hoje a gente conhece, então, o Jajá, que com certeza vai cair na zoeira da molecada, justamente porque eles têm um ótimo entrosamento. E além do bom futebol mostrado, ainda se envolvem super bem e zoam pra caramba dentro de campo e durante os treinos. A gente conheceu também um pouquinho da personalidade, das características do tcheco na reportagem que a gente mostrou ontem, né? Então eles realmente gostam da zoeira além do futebol, né? Então eles realmente gostam da zoeira.